Põe a sua casa em ordem, organiza a sua vida, dá uma olhada aí, talvez tenha tanta coisa que precisa ser mudada na sua vida, na vida dos seus, a sua família precisa da sua atenção, a sua casa, cuida da sua casa, gasta tempo com a sua vida, coloca a tua vida em ordem, a sua casa em ordem. Às vezes a pessoa não vê o que está acontecendo com ela, só vê o que está acontecendo com o outro. Quer palpitar? Quer se meter? Cuida da sua vida. Quando você tira o foco das coisas que realmente são importantes e começa a colocar em coisas sem relevância, naturalmente que você, as coisas vão desandar mesmo. Elas desandam. E talvez é o que tenha acontecido com você. Você se envolve com tantas coisas desnecessárias e não foca na construção da sua própria vida, na sua realização, no seu progresso. E acaba sendo um mau exemplo. A amadureça tem um encontro com o Senhor. Seja lá o que você, a área que precisa mudar, as áreas, coloca força nisso. Haja no que é necessário. Há necessidade de amadurecimento, de um encontro real com Ele. A Vida precisa produzir frutos. A Vida precisa produzir frutos. A CIDADE NO BRASIL